E uma excelente notícia foi confirmada, estarei trazendo e compartilhando essa informação com vocês no dia de hoje, tá pessoal? Novo comunicado do INSS surpreende milhares de aposentados e pensionistas com um valor de R$600,00. Isso mesmo, um benefício extra de R$600,00 que eu vou explicar para vocês agora aqui neste vídeo. Então se você já ficou interessado, interessada nesse assunto, deixa aqui embaixo um comentário falando para a gente de qual cidade, qual estado do Brasil você está nos assistindo. Vamos ver até onde os nossos vídeos chegam, tá bom? E também deixe aí um comentário a respeito do que você está achando do INSS nesse ano de 2024. Tanto ali na questão do 13º salário, de novos benefícios, do reajuste do salário mínimo, tudo isso deixa aqui embaixo nos comentários também. E se você é nova ou novo, chegou agora no nosso canal, considere se inscrever no canal, ativar ali o sino das notificações para sempre receber os novos vídeos, tá bom? Vamos colocar então na tela para vocês a manchete da notícia que nós vamos compartilhar com vocês hoje. Matéria retirada da TV Foco, pessoal coloca o seguinte, idosos de 60 anos são surpreendidos com benefício de R$600,00, comunicado e novos valores. Três bombas do INSS compartilharemos agora com vocês. Então se você já ficou interessado, interessada nesse assunto, nesses temas, já peço para você assistir o vídeo até o final, tá? Para não perder nenhum detalhe, nada que será passado aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, se surpreenda com três bombas do INSS para idosos com 60 anos ou mais. E as novas mudanças do governo federal ainda estão dando muito o que falar, sendo agora o assunto da vez as três bombas do INSS para idosos de 60 anos que são surpreendidos com esse benefício de R$600,00, comunicado e novos valores. Tudo isso será compartilhado com vocês agora. As informações são do portal FDR, o qual informou no último domingo que os idosos do país estão sendo contemplados com um benefício de R$600,00, beneficiando idosos com esse valor mínimo que ainda pode ser acrescido de mais R$102,00 em alguns benefícios extras que são disponibilizados pelo programa do governo. Segundo as informações, além do benefício de 600, os idosos foram surpreendidos com o comunicado que o INSS emitiu sobre um importante aviso sobre a suspensão de milhões de cadastros de beneficiários devido à falta de teste para realizar a prova de vida, que é essencial para a comprovação e atualização dos dados dos aposentados. A gente falou para vocês nos últimos dias muitos vídeos falando sobre a revisão da vida toda, desculpem, sobre a prova de vida, muitos vídeos a gente fez falando sobre essa atualização que era necessário fazer para comprovar a prova de vida, a gente compartilhou os chamados que o INSS fez, porém muitos aposentados acabaram não fazendo, não tendo acesso às informações e tiveram os benefícios cortados. E agora para completar para vocês, que valor é esse de R$600,00 e mais o adicional de R$102,00 que está sendo pago a esses idosos de 60 anos ou mais? Lembrando que não é para todo mundo e esses valores são oriundos, os R$102,00 são do auxílio gás que o governo federal está pagando para alguns grupos de idosos e os outros R$600,00 são o valor do programa Bolsa Família, então se você somar os R$600,00 do Bolsa Família mais os R$102,00 do auxílio gás, esse valor está dando R$702,00, tá bom? Ainda segundo as informações, é fundamental que os idosos beneficiados com a aposentadoria do INSS realizem a prova de vida o quanto antes para que os seus pagamentos não sejam suspensos ou anulados, aonde você pode fazer, é lá por meio de visita de um técnico da Previdência Social ou uma visita agendada a uma agência do INSS, também existem outras maneiras para você comprovar através do seu celular. Além das duas bombas já citadas aqui, que é o pagamento de R$600,00 mais R$102,00 e os milhões de bloqueios, o portal ainda informou que o julgamento da revisão da vida toda, que foi adiado no final de 2023 pelo STF, será retomado, desculpem, agora no dia 28 de fevereiro, tá? Para quem não sabe, a revisão da vida toda, ela tem o objetivo de aumentar o valor do benefício recebido por alguns segurados com um pagamento retroativo referente às contribuições pagas antes de julho de 1994, quando o plano real foi implementado, respeitando, claro, o teto do INSS, que neste ano é de R$7.786,00, tá? Quantos aposentados, pessoal, existem no Brasil? Vocês já se perguntaram quantos aposentados recebem da Previdência Social do INSS pagamentos? Segundo o portal Senado, os dados do Ministério da Previdência Social mostram que existem cerca de 39 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. E agora me conta se você conhece algum aposentado, aposentado não, algum idoso com 60 anos ou mais, que recebe ali o Bolsa Família ou que recebe os R$102,00 do Vale Gás. Deixe um comentário aqui embaixo para a gente saber, tá bom? E pessoal, comentem também de qual cidade, qual estado, qual região do Brasil você está nos assistindo. É sempre muito bom, muito importante saber até onde os nossos vídeos estão chegando, até onde a nossa mensagem está chegando. E vamos mandar aqui alguns abraços agora neste vídeo, neste final de vídeo, tá? Para Maria Tavares, que ela comentou aqui no nosso vídeo, para Geussi Ferraz, para Cleusa Gomes, tá? Para o Ademar Antônio Miguel e para o Apio Pereira, tá? Um grande abraço para todos vocês. Eu peço que você que não recebeu um abraço agora neste vídeo, deixe um comentário aí, que nós estamos selecionando sempre comentários, né? Para no final do vídeo mandar um abraço, um agradecimento aí por estarem acompanhando e comentando nos nossos vídeos, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses temas que foram abordados aqui no nosso vídeo de hoje, deixem aí embaixo nos comentários também, que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. E nós já estamos aqui, pessoal, com algumas matérias prontas para os próximos vídeos, que eu já vou dar um adiantamento para vocês, que é um alívio, né? Que chega para os aposentados com R$400,00 por mês, né? Essa lei do INSS já está em vigor, liberando uma parcela para 2 milhões de doses. Ou seja, de 39 milhões de beneficiários do INSS, 2 milhões receberão aí essa parcela, esse valor de R$400,00 aí por mês, que eu vou trazer para vocês num próximo vídeo. Vou explicar bem certinho, né, quem que vai receber. Talvez você possa ser uma dessas pessoas que vai receber. Como eu falei, são mais de 2 milhões de beneficiários de idosos aposentados que estarão recebendo, tá? Falaremos também, pessoal, de valores esquecidos pelo Banco Central, que você já vai poder fazer o resgate. Então, fica inscrito, fica ligado aqui no canal, se inscreve aí, porque nos próximos dias vai ter muito, mas muito mesmo, muitos vídeos mesmo, em relação a esses valores esquecidos, revisão na vida toda, enfim, muita coisa vai estar acontecendo. E nós vamos estar cobrindo e trazendo para vocês as informações atualizadas aqui, dia a dia, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e nos vemos então em um próximo vídeo aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!